Um dos maiores efeitos colaterais do uso de ácidos na pele é a irritação. Mas dá para nós prevenirmos essa irritação com alguns cuidados simples. O primeiro cuidado é, quando vocês forem passar um ácido na pele, a pele tem que estar completamente seca e muito bem limpa, para daí vocês passarem um ácido. Se a pele já estiver um pouco ressecada, apostem em uma boa hidratação pelo menos 15 minutos antes de aplicar o ácido. Cantinho de olhos, nariz e boca requer uma atenção especial, porque pode acumular produto. Então, usem menos produto nessas regiões para não causar uma irritação. E por último, comecem devagar em dias alternados e usando pouco produto. Conforme a tolerância da sua pele for suportando, vocês podem ir aumentando a dose e os dias, mas sempre com acompanhamento profissional.